Esse vídeo aqui vai ser muito legal, eu vou apresentar pra vocês as escovas Ocho que eu tenho aqui na minha casa. Ocho, uma marca americana que finalmente chegou ao Brasil com preço muito acessível. Isso aqui, essa escovinha, principalmente essa gente, não precisa nem ter o suporte, tá? Essa aqui, ela tem um preço que não vale a pena você comprar uma marca alternativa. Tem muita gente aí comprando marcas alternativas dessa escovinha com dispenser de detergente e odiando, porque vaza detergente, a escova não tem a firmeza necessária e olha que essa escova aqui não arranha nada, tá? Ela é maravilhosa. Eu não tenho patrocínio da Ocho, eu sou simplesmente apaixonada por essa marca, gente. E todos os produtos que eu vou mostrar hoje nesse vídeo pra vocês estão na descrição desse vídeo aqui pra vocês vigiarem preço, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um outro produto Ocho, vou deixar pro final, tá? Como extra aqui, que é um produto que eu tô apaixonada com ele. Na verdade tá ficando o banheiro dos meus filhos, já já eu mostro pra vocês. Mas as escovinhas, gente, é algo que se você não sabe pra quê, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar pra quê que eu uso aqui na minha casa, porque muita gente tem me perguntado lá no Instagram. Se você não tá comigo no Instagram ainda, é o Thalita Cavalcante Oficial, vai lá me acompanhar, tá? Vocês têm me perguntado muito sobre as escovinhas, então esse vídeo aqui é pra você, respondendo as perguntas. Então vamos lá, vamos conhecer as escovas Ocho com dispenser de detergente aqui usando na minha casa. E claro, gente, eu tenho que pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo pra mim, depois do vídeo compartilharem com amigos e ainda me deixar um oi lá nos comentários. A primeira coisa é encher o dispenser com detergente da sua preferência. Eu sempre indico pra vocês o detergente de coco, né, gente? Amo, 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 né? Limpeza na lavanderia, enfim. Olha só, a escovinha pequena, que é a minha preferida, tá? Essa aí mais baratinha, mesmo sem suporte, coloca o detergente dentro. Nós vamos preparar as três escovas que eu vou usá-las em várias limpezas aqui da minha casa. Olha só, você só aperta por cima a borracha e o detergente, ele esguicha, tá vendo? Pra você esfregar. Então vamos encher mais uma escovinha Ocho aí, ó, com detergente, completar o tanque dela e vamos lá. A primeira limpeza que eu quero mostrar pra vocês é meu filho até que vai fazer pra mim, tá, gente? A gente vai usar a escova Ocho com cabo longo, só que antigamente eu não tinha essa aí, né? Eu tenho uma escovinha Ocho, aquela pequenininha, há sete anos. Essa aí é recente, eu comprei esse ano e facilitou muito a nossa vida. A gente esfregava com a outra, agora com essa de cabo longo, a rapidez com que a gente esfrega o vaso é muito maior, tá? Então eu prefiro hoje em dia esfregar os vasos e coisas mais firmes assim com essa escova de cabo longo da Ocho. E aí, gente, é só jogar água pra tirar o excesso de detergente e tá feita a limpeza dos nossos vasos. A limpeza 2 que eu quero mostrar pra vocês é que eu tenho lavado muito esse cantinho aí, ó, da pedra, da minha área de churrasco, depois de usar o churrasco assim. Vocês sabem que eu não gosto de jogar água, né? Então pega um pano úmido e tira o excesso de detergente. Já dentro do box, essa escova de cabo longo foi maravilhosa porque facilitou a minha vida pra esfregar o rejunte. Aqui sim, né? Na limpeza de dentro do box eu jogo água, como qualquer outra pessoa, né? E aí, gente, até no momento que eu preciso jogar água sanitária pra agir sobre algum mofinho, essa escova da Ocho tem me auxiliado. Primeiro porque a gente esfrega e sai tudo rapidinho. E segundo porque ela tem o cabo longo, eu não encosto na água sanitária. Essa limpeza agora é a limpeza da pia que eu faço todo dia de manhã com a escova da Ocho. Essa pequenininha, fofinha. Essa tem suporte. Eu deixo o suporte com a escovinha já do lado ali da pia. Então todo dia de manhã eu limpo porque isso é importante pra mim. Eu gosto da pia sempre limpinha. Aproveito e já limpo a torneira quando necessário, gente. Eu sempre tenho um paninho ali do lado pra deixar sempre a pia já enxuta também. Eu gosto muito. Olha só eu usando a minha nova escova de cabo longo pra limpar esses cantinhos que eu sempre tive dificuldade, gente. Uma coisa que eu amei na escova da Ocho de Cabo Longo é que tem essa facilidade de acessar cantinhos e não só isso. Lugares muito sujos como ralos, gente. Agora a gente não tem nojo. Não precisa usar luva pra ficar lavando, tá? É só esfregar com a escovinha Ocho. E aí eu te dou uma dica. Adorei esfregar também esses cantinhos do vaso sanitário. Pode ser que eu deixe essa escova aí pra banheiro. E uma coisa que a gente tem que fazer é desinfetar as cerdas, tá? Das escovas. Eu faço sempre com as minhas pequenininhas. Essa minha antiga aí, ó, que vai entrar aí também no molho, gente, ela tem sete anos e eu sempre fiz isso. Olha, as cerdas dela tem sete anos também, mas a Ocho vende só as cerdas também pra quem quiser substituir. Deixei também o refil só das cerdas que fica bem mais barato, né? É uma escova completinha. A gente pode trocar só as cerdas. Não precisa ficar jogando fora e comprando outra, gente. Isso pra mim é fantástico. Vocês me veem há anos com essa escova aqui. Simplesmente tem sete anos essa pequenininha aqui que fica bem aqui do lado da minha pia. Inclusive, ganhei essa aqui de presente de uma amiga. Foi ela que me apresentou. Ela viajou pra fora na época, trouxe de presente pra mim. E eu tô muito feliz que agora aqui no Brasil tem as escovas e eu tô deixando todas aqui na descrição pra você vigiar a preço. Então, o recadinho é simplesmente esse. Se vai investir, não investe um sem o dispenser de detergente, não. Já vai direto nessa aqui, ó, da Oxo, com o dispenser de detergente, que é muito, muito mais prático pra gente. Eu já me acostumei com a escova da Oxo, né? Tenho ela há sete anos ao lado da minha pia da cozinha. Eu limpo a minha pia da cozinha, às vezes, três vezes por dia, gente. Porque eu sempre mantenho ela limpinha graças à escovinha Oxo, gente. E olha, você não vai limpar só a pia, gente, com ela na cozinha. Pelo contrário, você vai ver que ela é muito prática pra você limpar tábuas de corte, por exemplo. Facilita muito a nossa vida na limpeza de tábuas de corte. Outra coisa que aqui em casa é essencial ter essa escovinha é a panela quente, né? Às vezes a gente quer lavar tudo, só falta panela quente. A escovinha Oxo, a gente não encosta na panela, gente. É só colocar a panela dentro da pia e esfregar com a escovinha. Mesmo com a panela super quente, a gente resolve, olha só. Tava super suja, limpei tudinho sem encostar na panela, tá vendo? O que é outra grande vantagem. Quando a panela tá muito suja e a gente não quer pôr a mão, a gente usa a escovinha Oxo. Tem uma coisa que sempre me perguntam. Pode lavar a sanduicheira? Gente, eu prefiro o truque do vinagre e do papel toalha. Mas sempre que a coisa tá feia, eu pego a escovinha Oxo, esfrego, rapidinho eu enxago. É claro que eu não jogo água nessa área ali, né, da fiação. Claro que não, né, gente? Mas pode enxagar tranquilamente. Faço isso há anos, não dá problema. A última limpeza com a escova Oxo, com a dispensa de detergente que eu quero mostrar pra vocês, que eu faço quase todo dia aqui em casa, é a limpeza da Air Fryer, gente. Eu jogo água quente nela e pego a escovinha Oxo. Mas percebam que a escova de cabo curto não é tão boa pra fazer isso, simplesmente porque tem água quente ali, né? Então, a escova de cabo longo pra áreas em que você precisa esfregar com água quente é muito melhor. Agora, onde não tem água quente, eu prefiro realmente a escovinha de cabo curto, porque facilita muito a minha vida na hora de esfregar. E agora, como eu prometi, eu quero te mostrar o produto novo da Oxo que tem aqui em casa, gente. O rodinho, que é um rodinho de pia, mas que a gente tá usando dentro do box. As crianças estão ajudando a tirar o excesso de água depois do banho, do box, né? Do vidro aí, pra manter o vidro do box limpinho. E eu nunca vi um rodinho de pia mais maravilhoso do que esse da Oxo, gente. É simplesmente sensacional como ele tira todo o excesso de água do box. E aí, fica um box maravilhoso, como se não tivesse tido um banho ali dentro. E eu estou muito encantada com a qualidade desse rodinho da Oxo, gente. O silicone é de extrema qualidade, tá? Vale muito a pena o preço, então olha na descrição, vigia preço e compra pra você. Se apaixonaram pelas escovas Oxo, como eu sou apaixonada, eu espero que elas te ajudem muito aí nessa casa e como me ajudam aqui na minha. Lembrando que os links pra essas escovas estão na descrição, pra vocês vigiarem preço e pagarem barato, como eu faço. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Deixa o seu comentário pra eu saber o que você quer ver aqui da minha casa pra eu mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.